O dia das mães está chegando e, se você ainda não sabe o que dar de presente para a mulher mais importante da sua vida, nós temos uma sugestão de kits da Natura com até 50% de desconto. Então fica até o final do vídeo para saber como ativar seu desconto e adquirir um cupom extra para os assinantes do nosso canal. Aproveita e já se inscreve em nosso canal, sempre trazemos conteúdos atualizados. A Natura é uma marca conhecida por seus produtos de alta qualidade e preocupação com a sustentabilidade. Com os kits para o dia das mães, não é diferente. São diversas opções de presentes para todos os tipos de mães, desde as que adoram um bom perfume até as que são apaixonadas por maquiagem. Além disso, os kits da Natura são uma opção muito prática. Com eles, você não precisa se preocupar em escolher cada produto individualmente. A marca já fez essa seleção por você, garantindo que cada kit tenha uma combinação perfeita de itens. E o melhor de tudo é que os kits da Natura são acessíveis. Com opções a partir de R$ 19,00, você pode presentear a sua mãe com produtos de alta qualidade sem comprometer o seu orçamento. Presente Natura Luna Sabonetes por R$ 19,90. Caixa especial de sabonetes, com a perfumação inconfundível de luna e luna radiante, por R$ 19,90. Presente Natura Luna Trio de Desodorantes por R$ 79,90. Trio de desodorantes corporais em um presente com proteção e perfumação leve para o dia a dia. Presente Natura Luna Absoluta Miniatura com 16% de desconto. Um presente com fragrância sensual e intensa, no tamanho ideal para levar sempre na bolsa. Presente Natura Luna com 30% de desconto. Ter fumação para o corpo todo com o chip inconfundível de luna e luna radiante. Presente Natura Biografia Assinatura Feminino com 36% de desconto. O presente ideal para mulheres autênticas, com ritual de perfumação em fragrância floral moderna e marcante. Presente Natura Luna Fascinante com 37% de desconto. Presente que une feminilidade e sensualidade em um ritual exclusivo de banho e perfumação. Presente Natura Ilia com 41% de desconto. Presente para mulheres fortes e bem resolvidas, com fragrância floral intensa. Não perca a oportunidade de presentear a sua mãe com um presente especial e de qualidade neste dia das mães. Ative seu desconto nos links que deixamos abaixo na descrição e nos comentários desse vídeo e faça a sua mãe se sentir ainda mais amada e valorizada. E para os assinantes do nosso canal a Natura disponibilizou um cupom de desconto de 15% off adicional e mais frete grátis, para a primeira compra, vou deixar seu cupom no link que está na descrição e comentários desse vídeo. Era essa dica que tínhamos para te dar, se você gostou deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Obrigado por assistir.